com os prisioneiros e arrancarei uma confissão. Oh, olá, guarda belo, o que que há? Você não tem juízo, Marachuva? Não vê que vocês estão num galho danado? Não, você que está num galho, guarda. E quando eu disser a Interpol e a imprensa que consegui descobrir um golpe para derramar dinheiro falso no Havaí, e quando eu contar como fui impedido pelo próprio oficial encarregado de capturar...